mas a gente vai seguindo. E com muita alegria que eu faço parte desses dois movimentos. Esses movimentos me permitiram uma visão além do mundo da faculdade, além de sala. A gente tem muito essa ideia de eu estou sentado no meu banco, o professor falando para mim está ótimo. Mas a gente deve ser movido. Quando eu falo a gente deve ser movido, isso deve ser um ímpeto mesmo nosso. Ser movido pela curiosidade por aprender, por conhecer. Porque o conhecimento é algo que ninguém te tira. Você pode perder tudo. Mas o conhecimento é algo que fica ali guardado contigo. Então que vocês, a partir desse nosso bate-papo, vocês possam sair daqui com esse ímpeto de querer conhecer mais. De não ficar só na inércia de estou aprendendo, está ótimo. Não se conforme só com isso. Saia um pouco da zona de conforto. Foi isso que me movimentou. Por isso que hoje eu estou aqui palestrando para vocês. Um aluno falando para alunos. Pode ser que ano que vem seja um de vocês a estar no meu lugar. Ou não só na faculdade, só propriamente no CDF. Mas em outras faculdades, como eu já tive a oportunidade de estar em faculdades fora até do estado. Já estive em Minas. Já estive em uma faculdade de São Paulo. Já palestrei para a USP, gente. Olha que doideiro. Palestrei com a galera da USP. Então, quanto que na minha vida eu imaginaria que se eu fosse apenas o aluno que está ali recebendo, sentado aqui, o professor falando e eu só ali recebendo. Quanto que na minha vida eu imaginaria que eu chegaria lá? Chegaria sim, né? De um dia estar podendo falar para uma galera que eu nunca vi na minha vida. E possivelmente eu só vou conhecer pelo online mesmo. Mas são as oportunidades que o engajamento estudante me trouxe. Conhecer pessoas. Fazer networking que é importantíssimo. E quando eu falo networking, o que é isso? É conhecer pessoas que vão ser oportunidades para você. Por que não? Pode ser que você que curse matemática, num dado momento da sua vida, você faz um movimento. Ah, poxa, Renan, você está falando de núcleo de estudante de área de produção, aberto para o jovem, que é voltado para a engenharia de produção. Ok. Mas aqui de matemática a gente não tem nada. Poxa, a gente não tem uma associação, a gente não tem nada que represente. Então, por que você não vai montar? Se não tem, se você tem ideias, por que você não cria? Foi esse mover, foi exatamente esse mover de não temos, mas a gente precisa, que surgiu a Bepro Jovem, que surgiu o NUEP, que surgiu os núcleos, que surgiu o NUEP propriamente. Que surgiu o NUBEP, que são outros núcleos. Tem núcleo para tudo quanto é canto do Brasil. Foi a partir dessa necessidade de querer fazer um algo a mais, querer conhecer e se aprofundar na sua profissão, porque aqui eu já estou falando com profissionais. Em treinamento, né? A gente está em treinamento, a gente ainda não está com canto na mão, mas eu estou falando com profissionais. Eu estou falando com matemáticos, estou falando com historiadores, estou falando com programadores de sistemas de formação, estou falando com engenheiros. Mas em formação, porque a partir do momento que a gente se propõe é estar numa graduação, a gente veste aquela camisa e encara. Eu já sou aquele profissional. A gente já tem que ter essa mentalidade. E o engajamento, propriamente falando, o engajamento estudantil dentro da graduação, ela é importante porque faz a gente ver perspectivas. Por vezes, a gente vê cenários que dizem que, por exemplo, que não se tem oportunidade de emprego. Mas dentro desses movimentos que a gente se integra, a gente percebe que a gente não precisa só por um caminho para poder ter um emprego. Existem vários. Só basta a gente querer. E são essas oportunidades que fazem com que o engajamento estudantil seja importante para a vida do universitário. Posso falar isso com propriedade. A partir desse meu mover, desse meu ir além, o que aconteceu comigo? Surgiram oportunidades incríveis. Incríveis. Conheci pessoas que eu nunca imaginaria na minha vida. Fiz muitas amizades, amizades que eu vou levar para a minha vida mesmo. E não só isso. Eu conheci profissionais que hoje, nunca na minha vida, imaginaria que eu falaria com alguns gigantes da engenharia. Os caras que eu admiro muito. E está aqui num bate-papo igual que você está tomando um café, tomando um sorvete com um amigo. Vou colocar assim, sorvete. É uma coisa mais usual. Um sorvete, um café, sei lá. Comendo um pão na vadaria. Assim, claro que não online. Mas quando na minha vida, eu imaginaria que eu falaria com... Eu estaria conversando e trocando informação com o Henrique Correia da vida, que é um engenheiro gigantesco, assim, que eu sou extremamente fã. Nunca. Mas foi a oportunidade de estar inserido em um movimento estudantil que me permitiu isso. Então, assim, se você tem vontade, faça. Ah, Renan, poxa vida, não tem nada na minha faculdade. Sei que no Ceverde não é assim. Tem empresa júnior, tem tanta coisa. Mas se você quer fazer um algo a mais, um algo diferente, eu tenho certeza absoluta que os coordenadores vão abraçar vocês. Tenho certeza absoluta, porque eu conheço os coordenadores de curso daí. E tenho certeza, certeza que eles vão abraçar as ideias que vocês tiverem. Então, não tenha medo. Ah, pô, uma ideia não é legal. Mas nada que não seja uma ideia inicial para ser amadurecida. Se você não expor, realmente nunca vai ser legal. Então, não tenha medo. É uma dita que eu dou. Vou exemplificar aqui. Eu usei o curso de matemática. Vou continuar com o curso de matemática. Poxa, a gente queria fazer uma espécie de atlética. Não sei. Quem sabe, né? Montar uma atlética com o pessoal da matemática. Por que não? É uma associação com alunos que promove esporte. E não só esporte, é conhecimento. Porque você tem contato com outras pessoas. Fazer uma liga acadêmica. Um centro acadêmico, eu não sei. Mas façam. Porque saiam daquela zona de só realmente ficar em sala. Porque esses movimentos te permitem ter um pouco do conhecimento com relação ao mercado de trabalho também. Mesmo que por muitas vezes esses trabalhos, esses engajamentos de estudantes que você se insere, vão ser de graça. Como esses dois que eu participo. Eu não recebo nada. Não recebo nada assim, né? Não recebo dinheiro. Não recebo a felicidade. Tem pessoas que falam que é a felicidade. Mas eu recebo uma outra coisa muito melhor, que é conhecimento. Como eu falei com vocês no início. É uma coisa que ninguém vai me tirar. As oportunidades. Se não fosse isso, eu, por exemplo, não teria trabalhado dessa vez no ENEGEP. Como eu falei com vocês, que eu acabei de sair do ENEGEP. É o maior evento da América Latina de dialítica de produção. Pude estar me doando. Foi incrível. Conheci pessoas assim, do Brasil inteiro. Conheci grandes nomes da engenharia de produção. E foi incrível. Então, assim, que a gente possa realmente sair daqui com esse gás. O que eu quero despertar em vocês é esse gás de cara, eu quero fazer diferente. Se vocês não têm revolução, alguém vai falar? Alguém? Eu escutei um barulho? Não? Não? Não, tranquilo. Eu tenho que continuar. Se vocês não veem revolução, seja uma revolução que vocês querem ver. Poxa, eu acho minha faculdade parada. Então, revoluciona. Não é revolucionar para quebrar tudo, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é isso. É revolucionar para o lado para que vocês façam a faculdade crescer. Porque quando esses movimentos acontecem dentro da faculdade, vocês ganham e a faculdade ganha também. Entendeu? Por exemplo, isso a gente vai ver um pouco para frente sobre a questão dos benefícios, né? Porque, falando, para eu poder seguir minha lógica aqui. Porque eu começo a falar sobre quando eu falo de engajamento estudantil, eu fico animado porque eu gosto muito de falar do que aconteceu comigo. Mas, primeiro, o que é engajar? O que é engajamento estudantil? O que esse doido está falando de engajar, fazer revolução na faculdade? Porque se não tem, eu faço. Engajar um aluno é despertar nele e manter o interesse na sua graduação. É levar até uma postura ativa dentro da sua formação. Ou seja, é uma postura de protagonista. Não é ser só mais um mero quadruvante que vai para trás da cortina e fica. É você construir o seu nome. É construir o seu nome durante a graduação, não é? Por exemplo, você, de história, poxa, tem, eu não conheço, assim, pessoas, mas tem pessoas de referência dentro do, de história. Vou lembrar uma coisa antiquíssima aqui que, quando eu estudei, minha professora só falava nele que era um autor, Mário Smith, de história. Se alguém de história tiver isso e realmente ainda ele existir, é ótimo. Mas eu lembro que ela só falava dele, Mário Smith. Mário Smith era o, é assim, é o cara, assim, vamos lá mesmo. Os livros da rede pública eram dele, né? Então, se você, se você o tem como uma referência, por exemplo, né? Caramba, queria um dia chegar, o que seja na metade, se espelhar nessa trajetória, né? Mas o que que eu faço pra isso? O que que eu faço pra eu crescer? O que que eu faço pra fazer além de só, de só estudar, né? Eu sei que não é só estudar, tem pessoas que tem realidades que trabalham, né? Eu também, é, trabalho, a gente tem essas questões de trabalho, faculdade, tudo tem uma vida, tem filho, tudo mais, mas não tem essa de que eu não tenho tempo, né? Quando a gente quer, a gente arranja, né? Quantas vezes a gente, hoje, o mal da, da modernidade, ah, eu vou fazer, vou olhar a mensagem do WhatsApp, quando você vê, passou três horas, essas três horas, você poderia estar produzindo uma outra coisa, né? Então, assim, não existe, é, isso eu sou eu, Renan, falando, porque eu tenho isso pra mim, tenho isso como uma coisa pessoal, eu, isso é um mantra meu, não existe pra mim, Renan, eu, quando eu falo pra mim, ah, é porque me falta tempo, não, me falta interesse, quando, é, isso eu custei entender, né? Quando eu falava pra as pessoas, não, é porque falta tempo, depois, com o meu amadurecer, que eu fui perceber que me faltava interesse em muitas coisas, coisas, né? Não é que me faltava tempo, porque eu tinha, é a questão de organizar, é gerir o seu tempo, é saber dividir pra cada momento, né? Então, assim, quando eu entendi isso, foi onde a ficha caiu e teve a virada de chave, né? Não, não é, não tem um processo muito, muito, assim, esquematizado pra falar pra vocês, gente, olha, vai acontecer assim, assim, não, não acontece, é, eu não consigo precisar pra vocês, porque não tem uma receita de bolo, vai acontecer no tempo, que tem que acontecer pra cada um, né? Mas a minha virada de chave foi essa, foi quando eu entendi que me faltava interesse nas coisas, e quando eu passei a me interessar e ver os benefícios que isso ia trazer pra mim, foi onde eu falei assim, poxa, poxa, eu preciso disso, né? Foi onde eu comecei a me inserir, né? Eu já tinha um monte de coisa pra fazer, né? Dentro do NUEP, por exemplo, quando eu entrei, Dani, lembro muito bem o quanto o NUEP, quanto o movimento estudantil me agregou, né? O Renan de 2019, que entrou em 2019, né? No NUEP, jamais pensaria que estaria aqui falando com vocês, mesmo que seja online, mas eu tô falando, provavelmente devemos ter 40 pessoas aqui, quando na minha vida que eu falaria pra 40 pessoas? Ao vivo, seja no presencial, aonde que for, mas quando na minha vida? Nunca, né? E foi o próprio movimento que me desenvolveu. Foi aonde eu comecei a ter contato com mais pessoas, pessoas da minha área, pessoas que não são da minha área, mas me desenvolveu. E uma das propostas desses engajamentos, do engajamento estudantil, seja a área que, o curso que você estiver, vai ser agregar pro eu, pro você, pessoa e você profissional, né? Porque você vai ter contato com outras pessoas, você vai fomentar ideias com outras pessoas, vai fomentar projetos, né? Como eu citei sobre a questão de matemática, de criar uma liga esportiva. Poxa, vai que a faculdade, eu não sei onde tem curso de matemática, na minha faculdade tem curso de matemática. Na minha faculdade tem, gente. A FEMAS, eles têm uma liga esportiva, que é mista, mas, poxa, eles olham e veem vocês como uma referência. Caramba, olha, o pessoal de matemática fez uma liga esportiva própria. Por que a gente não pode fazer? É uma coisa de corrente, sabe? De cadeia. Um vai se inspirando no outro. Quando vem, o negócio cresce. Foi assim que aconteceu com os núcleos. Começou um, aí vai um, aí vai um, aí vai um. É efeito corrente, sabe? Aquela coisa bem dominó, dominó assim, mas um dominó do bem, Dominó de derrubar, Tipo assim, que caiu. É um dominó que vai um pegando o outro, um pegando o outro, quando você vê, aquilo se espalhou e virou uma rede. Então, assim, é uma dica. Ah, eu não tenho nada específico dentro da minha formação que possa me engajar. Então, cria você. Junte uma turma. Caraca, gente, vamos pensar numa ideia louca aqui, vamos, vamos, chegar e falar com o coordenador, com a coordenadora que seja. Vamos, vamos amadurecer uma ideia aqui para a gente começar. Sejam pioneiros, né? Como tiveram os pioneiros que fizeram os núcleos estaduais de engenharia, como tiveram os pioneiros que, vamos, vamos pensar uma ideia aqui para movimentar essa galera do Brasil na Berta Jóvela. Sejam vocês esses pioneiros, né? movam-se, não tenham medo, assim, ah, mas é uma ideia estranha, sei lá, eu estou tendo alucinação, que alucinação, cara? Se você não tentar, você não vai saber se vai estar certo. Estou parecendo meio coach motivacional falando, mas é verdade. De vez em quando eu tenho essa vibe coach motivacional, mas é, porque se não fosse essa coisa de motivação, né, o tempo todo eu falando para mim que ia dar certo, que se eu, se eu, se eu não correr, eu não, não vou atrás, eu estar estacionado, o renom de 2019 estava em 2021. O renom de 2019 está igual, está igual em muitos sentidos, né, claro que com o tempo a gente amadurece, mas muita coisa eu não teria me desenvolvido, né, muita coisa eu não teria vivido, mesmo que online, né, mesmo que, mesmo que sem esse contato totalmente com pessoas, mas aproveitem as oportunidades, né, eu sempre gosto muito assim de falar, aproveitem as oportunidades, e se ela bater na sua porta, abraça, se organiza e abraça, não deixe escapar não, porque vai ser imprescindível. A gente vai ver aqui agora sobre os benefícios desses engajamentos, desses movimentos estudantes na vida, não só na vida do estudante propriamente, mas também o que que ele pode agregar, para a faculdade, né, os benefícios que a gente tem, é a, o aprimoramento da relação com os docentes, ou seja, essa relação de aluno-professor fica mais, mais, mais próxima, né, porque a gente, quando o professor, claro que tem, toda régua tem a sua exceção, né, não são todos professores, mas tem, sabe aquele professor parceirão, que tipo assim, sempre vai te apoiar, ali, ali, é, é, esse, essa, essa vinculação com ele, vai se esteitar mais ainda, e por que não esse professor no futuro ser uma porta adiantada para alguma coisa maior na sua vida, né, mas não só isso, mas com os professores em si, porque quando os professores percebem o interesse do aluno na graduação, muitos professores abraçam, claro que, tem a, tem os parênteses, tu vai sempre existir em qualquer lugar, em qualquer profissão, sempre tem os parênteses que, infelizmente, ocorrem, mas, a maioria dos professores, quando eles percebem que o aluno está ali, é, não só no quesito assim, ah, ele estuda e tira nota boa, mas vê que é um aluno que é esforçado, que está buscando se aprimorar, a relação de amizade, a relação de amizade e destreitamento fica mais próximo, sabe, é, realmente, a relação de destreitamento está próximo, isso é real, né, mas fica, fica mais, mais unido, né, então, assim, eu posso falar isso com, com propriedade também, porque eu tenho professores da minha graduação que são meus amigos, e, por causa de eu começar a falar, de falar dos benefícios, desses, apresentar projetos, que a gente vai criando esses vínculos, né, essa proximidade, não é ter aquela coisa assim, o professor lá em cima e eu aqui embaixo, não, é de igual para igual, porque pode ser que um dia eu esteja ali também no lugar, junto com ele, né, pode ser meu colega de trabalho, é, o crescimento de desempenho na graduação, ou seja, você fica muito mais interessado, porque você começa a futucar muita coisa da sua área, né, você começa assim, dentro de, vou citar, criou-se um núcleo de estudantes de sistema de informação, e vocês começam a futucar ali, sobre as áreas, o que você pode crescer mais, você fica tão chegado, que você vai procurando se aprofundar, para poder passar para outras pessoas, que você vai querer realmente se formar, porque eu falo isso hoje com toda, com a boca cheia, que hoje eu quero mais que tudo, não é o resumo, mas eu quero mais que tudo, terminar minha faculdade para crescer mais ainda, porque eu fui chegado, porque você vai aprendendo tanta coisa, que você fala assim, caraca, tem isso aqui dentro da faculdade, então, você fica tão assim, eufórico, querendo que chegue determinadas matérias, tem outras que você quer, que você fica assim, ai meu Deus, que passa bem rápido, outras assim, a gente tem sempre assim, a matéria preferida, e você fica assim, caramba, por que ela existe? Mas a gente passa, aquilo com felicidade, mais ou menos, a gente fala assim, a gente vai e segue a vida, porque é necessário, mas a gente, a gente fica instigado, a querer ir mais além, da graduação, aprender mais, por muitas vezes, a maioria das pessoas que eu conheço de movimento, são pessoas que se expandem, além da graduação, vão para uma pós, vão para um mestrado, vão para um doutorado, eu conheço uma amiga que já está no doutorado com a minha idade, a Thayne, que é um grande amigo, que se tornou uma grande amiga, que ela, por causa de estar envolvida com coisas de movimento, ela começou a ficar assim, querer aprender mais e mais e mais e mais e mais, e ter contato com um monte de gente, ter contato com a dover, já está indo para o mestrado, terminando o mestrado, está assim, na correria, e ela falou que assim, foram as oportunidades que ela viveu, foi um testemunho dela, e a gente conversando, ela falou que foi incrível, a vivência que ela teve com os movimentos estudantis. um outro benefício com relação a engajar-se, é a diminuição do nível de abandono estudantil, por natureza, aquele aluno engajado dentro da faculdade, seja ele em qualquer setor que esteja, é um aluno que, para a evasão escolar, a evasão universitária, é menor, é só um caso muito extremo, é muito difícil assim, ver pessoas que participam de movimento estudantil, que saiam da faculdade, se saiam, os casos pontuais, são por causa de coisas muito sérias, mas não pelo fato de que saia e não me identifiquei. Eu conheço um colega, que fazia engenharia, participou dos movimentos e tudo mais, ele ficou tão apaixonado com estudar, com aprender, que hoje ele já está até em outro curso, fazendo medicina e ao mesmo tempo trabalhando, olha que loucura, mas ele foi motivado por isso, por aprender, por estudar, e um outro benefício é a melhora da reputação da IES, da Instituição de Ensino Superior, ou seja, quando o movimento acontece, ele é bem estruturado, ele vai se organizando, ele vai se expandindo, aquele efeito dominó que eu falei, e aquilo vai fazendo com que a faculdade ganhe nome também, porque você está ganhando e a faculdade ganha ao mesmo tempo, mas é óbvio que é bom ter esse abraço, esse abraço apertado da faculdade, tipo assim, cara, vocês querem fazer? Vem com a gente, que a gente também está junto com vocês, porque é necessário também ter esse engajamento dos dois lados, mas quando fala melhor a reputação é porque, quando o seu trabalho é bem feito e ele vai se expandindo, quer dizer que aquela faculdade realmente está ali junto com vocês, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai se tornando referência, vai se tornando referência, que tem essas faculdades de grandes nomes, foi também devido não só ao quesito de excelência de qualidade de ensino, mas também pelos movimentos que promovem. Alguém vai falar? Vigou o microfone? Não? Não? Então vamos seguir. E também, não só pela excelência do ensino, porque isso conta absurdamente, mas também pelas propostas que elas dão aos alunos, as iniciações científicas, as empresas júnias, e tem muita coisa, gente. Olha, se a gente fosse tirar um dia para a gente listar o que vocês podem fazer em uma graduação, tem muita coisa. pode ser um projeto social, que envolva ações próprias sociais, ações sociais propriamente falando, tem muita coisa, a gente pode fazer muita, muita coisa. Você imagina nessas correntes, são correntes do bem, de ações sociais, surgir a partir de um curso, e aquilo ser uma referência para outros, e eles adotarem isso, fazer esse efeito de, poxa, a faculdade está fazendo, vamos nos inspirar, porque é inspiração, não é cópia. Que bacana que essas correntes do bem, que esses movimentos sejam espelhados para outros lugares. Então, assim, saiam da inércia. É uma coisa assim, uma dica que eu dou para vocês, saiam da inércia, não fiquem parados onde vocês estão. Porque se não, propriamente assim, se Deus quiser, vocês vão ter um diploma na mão. E não estou falando, porque vocês, se eu não participar de um movimento estudantil, vou ser só mais um graduado. Não. Não é isso. De forma nenhuma. Senão os outros vão falar assim, vão querer me apedrejar na rua. Meu Deus, ele falou, se eu não montar uma empresa junho, se eu não fizer uma ação, se eu não fizer nada, eu vou continuar no mesmo. Não, óbvio que não. Estou falando pela questão das oportunidades que a gente vive, pela troca, pela oportunidade de criar, criar o networking, porque a gente cria redes de pessoas, de contatos. E esses contatos podem ser as suas portas. Isso tem, hoje eu brinco que se eu pudesse, quando eu falo se eu pudesse, dinheiro, e logo, se Deus quiser, acabando a pandemia, porque a gente ainda está numa pandemia, se eu pudesse, eu viajaria o Brasil inteiro. Porque eu conheço gente no Brasil inteiro, conheço gente no Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Gararina, Rio Grande do Norte, Pernambuco. Olha que incrível. E foram essas oportunidades que foram me dadas através dos movimentos. sobre a questão de eu me engajar. Deixa eu ver se passou. Foi. Mas aí, uma pergunta, né? Como que você pode se engajar durante a graduação? Eu citei algumas coisas aqui, mas a gente pode colocar, dá para poder falar algumas aqui bem rapidamente. E são várias as atividades que a gente pode implantar dentro de uma universidade, dentro da formação, durante a formação, que é a iniciação científica, que eu sei que o CEDERB tem. O Centro Acadêmico, não me recordo, não sei se possui, mas se não possui, por que não fazer? As ligas esportivas, tem também, que eu lembro que pelo menos tinha, eu acho que tem ainda. Empresas do meu, eu sei que tem. Mas tem muita coisa. Vocês podem montar um grupo de fazer TCC, de fazer TCC não, TCC só lá no final, esquece TCC. Grupo para poder escrever artigo. cara, poxa, mas para que escrever artigo? Isso enriquece muito a sua graduação. Vou te falar, por experiência própria, como que isso enriquece? Eu estou tomando, agora, gosto por isso. Então, assim, poxa, isso pode ser um movimento, um engajamento estudantil, criar um grupo de fazer, é uma ideia, tá? Se eu estou, assim, que vem as ideias, assim, os insights, e a gente já lança direto. Poxa, tem os grupos, vamos montar um grupo de escrever TCC, o Cismet PCC, gente. Não, não é TCC, não. Cismet PCC, TCC só no final, essa dor de cabeça, a gente só tem ela no final do curso. Para escrever artigo, para ser submetido nos eventos, porque isso enriquece muito o seu currículo, porque o, propriamente, o escrever, o artigo científico que você for fazer, independente da área que você tiver, te demanda curiosidade para aprender coisas novas. E isso já é uma oportunidade, já é uma maneira. Quem sabe um grupo de escritores de artigo de matemática seja um pioneiro no Brasil, porque, pelo menos, eu nunca vi, para poder inspirar outros cursos de matemática a criar isso também. Tudo é possível, a iniciação científica, quem sabe um projeto de iniciação científica que nasça aí, dentro do polo de Cantagalo, ser uma referência para o Brasil. Assim, isso só depende de vocês. Só depende de você que eu estou falando, de vocês, quando eu falo vocês, digo de vocês graduandos. Depende da gente. Depende da gente querer fazer. Quando a gente se propõe a fazer, cara, flui. Poxa, mas eu não tenho uma boa ideia. cara, se você não colocar essa ideia para o papel, se você não discutir essa ideia, realmente ela nunca vai ser boa, porque vai continuar sendo só uma ideia da sua cabeça, então tem que colocar isso para fora. Pode ser que, ah, pô, você acha que não é uma boa ideia, mas você conversou com o José, fizer o seu curso, você fala, poxa, José, olha, tive essa ideia aqui para a gente poder fazer um movimento na faculdade, o que você acha? Pô, legal, mas eu acho que podia fazer assim, sabe aquela coisa de começar? Aí dali desmembra e quando você vê o negócio está fluindo, vai se encaixando, aí José chama Maria, aí Maria chama João, aí João chama Mariana, e quando você vê está aquela rede ali para poder fazer o negócio acontecer, mas surgiu a partir de uma ideia, foi exatamente todos esses movimentos que a gente viu, empresa júnior que seja, liga esportiva, surgiu a partir de uma ideia de uma pessoa que falou assim, poxa, eu preciso fazer uma coisa diferente, aí chamou o João, aí chamou o Maria, e foi ali, e foi onde isso aconteceu, então assim, sejam instigados pela curiosidade, não achem que você, ah, eu não tenho uma boa ideia, você tem uma boa ideia, você é incrível, estou falando aqui, olha, novamente na vibe, coach motivacional, deixa eu olhar o horário porque eu sou, eu vou, já estou terminado, você é incrível, cara, você é inteligente, você é capaz, eu reafirmo isso todos os dias para mim, se você está num momento da sua vida que você acha que não tem nada, não vai fluir nada, você consegue, basta você queira, é não coach motivacional, mas aí agora falando para a engenharia de produção para a gente terminar aqui rapidinho para abrir para as perguntas, mas produção, você sabe, você sabia que tem dois órgãos que são só para você, para estudante de engenharia de produção, que é a Beprojovem, como eu falei, que eu faço parte, estou representando o estado do Rio de Janeiro, na Beprojovem, nível Brasil, e a nossa missão, assim como no núcleo, estou presidente nessa gestão, com muita alegria, já se encerrando, essa gestão já, se finda agora nesse final de semana, vou continuar até dezembro, mas se finda oficialmente em termos de trabalho e tudo mais, mas a nossa missão, digo isso quanto núcleo e quanto aberto, aberto para o jovem, é difundir em engenharia de produção, se você quer que, por exemplo, você matemática, você historiador, você programador, você de TI, de sistema de informação, você quer que o seu curso seja fortalecido e conhecido, faça um movimento, lute para que o seu curso seja mostrado para o Brasil, pode ser uma inspiração nascida dentro de um núcleo de engenharia de produção, ou seja, no modelo que vocês acharem melhor, porque eu também nunca vi, eu não conheço, já que eu participo, já pesquisei muito sobre as questões de movimentos estudantes dentro do Brasil, nunca vi nada parecido, mas se vocês querem que, querem lutar, porque quando a gente fala em engajamento estudantil, a gente também luta para que o nosso ensino, enquanto de engenharia de produção, seja um ensino de qualidade, poxa, mas eu percebo que o curso pode ter melhorias tais, então, mete a cara, mete a cara, não tem medo não, seja a revolução, a revolução no sentido bom da palavra, de querer ir além, de mostrar, olha, estamos aqui, a gente quer mudança para que nós sejamos profissionais no futuro, sejamos profissionais de excelência, já somos profissionais de excelência, nós queremos ser melhores ainda, então, não tenha medo de lutar, não tenha medo de sair da zona de conforto de vocês, porque a zona de conforto é gostosa mesmo, a gente ficar sentadinha ali, bonitinha, é lindo, mas não é o suficiente, não é, porque isso daqui é o conselho do Renan de 2021, o Renan de 2019, eu dei tchau para ele, falou assim, cara, você vai ficar aí, porque eu quero crescer, se você quer crescer, se engaje mesmo, não tenha medo de, 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 de fazer projetos para a faculdade, dentro do seu tempo, não tenha medo de, de se, de pensar, de pensar propostas de melhoria, seja, mesmo que não seja uma coisa que alcance o estado do Rio, que alcance o Brasil, mas se você mudar a sua faculdade, já é, já é um grande passo, já é um grande passo, e, sem mão. Só um segundo, a Isadora disse que a bateria dela está acabando, será que você poderia responder a pergunta dela? Ela perguntou quem foi o seu maior incentivador. Meu maior incentivador no sentido de, de trabalho voluntário? Então, eu tive algumas, algumas inspirações, né, mas uma, está aqui até nessa sala, que é a minha amiga Daniela, a gente conversou muito, eu não a conhecia, conhecia através do núcleo, que é uma inspiração, assim, de profissional, mas, e, assim, hoje, eu a tenho como uma referência, ela está formando, né, amigo? Graças a Deus, estou formando aí, mas eu pude acompanhá-la, acompanhei um ano passado a gestão dela na Décor Jovem, é uma pessoa que me inspira muito, porque é uma grande amiga, né, eu tenho outras pessoas que me inspiram, outros profissionais, né, que são, assim, uma referência para mim, que, hoje, eu tenho contato, tenho amizade com alguns, né, tipo assim, quando que na minha vida eu ia imaginar que eu ia ser amigo de engenheiro, assim, de multinacional, né, e hoje, assim, são pessoas que me inspiram, mas uma inspiração do meu início foi com certeza a Dani, ela, assim, é uma mulher de curso firme, sabe, que chegava e mostrava, e mostrava que a engenharia, né, aqui, vou até falar que, quando se pensar que o curso de engenharia não é feito, é feito só para homens, engana-se, né, conheço grandes engenheiros, eu tive a oportunidade de conversar com algumas agora durante a NGEP, que são mulheres assim, ó, mulher, mulher forte, e ela foi, a Dani é sempre uma grande inspiração de gestão, de organização, ela foi uma grande, uma grande referência para mim no início, e continua sendo, com certeza, uma amizade que é sempre que eu vou levar, que foi o núcleo que me deu, né, o núcleo que me deu, eu fico muito, muito honrado, muito feliz, o Ibrahim, que é do Espírito Santo, é um grande amigo também, é uma inspiração para mim desde o início, eu o conheci pelas redes sociais, e hoje é meu amigo, hoje é meu amigo, eu o conheci, no iniciozinho do NGEP, eu ouvia falar muito nele, é um cara assim, espetacular, eu sou assim, fã daquele cara, é engenheiro também, e é integrado de movimento, foram as minhas duas maiores motivações, assim, grandes inspirações, de pessoas dentro de movimento, né, foi o Ibrahim, foi a Dani, com certeza, só para ter respondido. E aqui, para a gente finalizar, para perguntas, as nossas redes sociais, da Abia Pro Jovem, pode estar aí, seguir a gente lá, né, tem um monte de coisa rolando lá, do NGEP, um monte de coisa bacana, tem curso, tem um monte de coisa legal, aqueles cinco segundos por print, agora, os cinco segundos que eu vou dar também, para o print das redes do NUEP, podem seguir a gente lá, mesmo que você não seja de engenharia, mas tem, a gente sempre tem curso, tem, também quero dar um presente para vocês no final, que eu havia falado, com o Arthur, que eu ia disponibilizar para vocês, aqui no chat, a gente tem sempre curso, muita coisa bacana, que a gente oferta lá, informação, é, não só voltado especificamente, somente de engenharia, porque, é, muito se acredita assim, vai falar só sobre processos, os processos que envolvem engenharia, lá a gente fala de marketing, marketing não é envolvido só com engenharia de produção, né, a gente tem, eu conheço pessoas que mexem com marketing, que são de história, né, a gente lá dá muita dica, tem muita coisa legal, e minhas redes sociais, se alguém quiser me chamar, me seguir no Instagram, tem o meu Facebook, podem entrar em contato com o meu, se tiver dúvida, né, e aqui, eu finalizei, não foi? Aí, e agora vamos às perguntas, se vocês tiverem perguntas, né, Ok, Lina, parabéns aí, mais uma vez, excelente, eu que agradeço, eu que agradeço. Primeiro, o comunicado, eu vou fazer dois comunicados, o link da participação do palestra, tá aqui do lado, as pessoas que não forem do CEDES, que não tiver matrícula, se quiser preencher qualquer outro número de documento, ou colocar qualquer número aleatório, não tem problema nenhum, a gente vai entender, não é matrícula, mas não deixa de preencher, né, que depois a gente vai, tá passando pra vocês o certificado, principalmente preencher com e-mail, vou deixar pra você fazer, após as perguntas, o sorteio do Walsh, e vou aqui colocar as perguntas, e também algumas, algumas colocações de algumas pessoas, também rápido. Perfeito. Ok? O Alan Zevedo colocou que, não é uma pergunta, mas uma, durante o percurso da vida acadêmica, pessoas novas, crenças, opiniões, a parte de cada um, e o principal são os apresentadores, o aprendizado, é o que não falta. Então, ele disse que, de fato, a mente nunca é mais a mesma, depois de tantas lições. Com certeza. A Ana Rodrigues, colocou, Renan, para isso que o engajamento acontecer, é importante acontecer, o diálogo, entre aluno e aluno, aluno e professor, porém vai. E disse também, que essas palestras, há motivo. A Josinei Feijó também, boa noite, Renan, faço história. Quando comecei a faculdade, comentava com os colegas de turma, sobre fazermos algo, para melhorar o curso, levar sugestões, uma crise constitutiva, etc. Eu sentia necessidade de fazer mais, eu era muito participativo. A Paula Barros, colocou, suas experiências compartilhadas, são motivadoras, parabéns, parabéns. A Isadora, que fez a pergunta, do maior incentivador, também, agradeceu pela palestra, disse que está muito legal, e a Ana Paula Noronha, da Silva Noronha, também, disse que, sua fala, a motiva muito a sair da zona de conforto. Então, a gente pegou algumas, algumas comentários de todos, e, eu passo a palavra para você, para o final, e se alguém tiver, alguma pergunta, também, pode colocar aqui no chat, e também, para você sortear, também, o roxo, aí, para o pessoal. Beleza. como, como colocou, eu não gravo nomes, tá, gente, mil desculpas, eu sou péssimo para gravar nome, gravar data, essas coisas. Como colocou, a questão do diálogo, realmente, é muito importante, mas, se você não vê, por exemplo, dentro do, da sua turma, faculdade, busque em outras, né, é uma, é uma dica, porque, por exemplo, esses movimentos que eu participo, são pessoas de lugares totalmente distintos, igual o Núcleo, por exemplo, o Noep, por exemplo, são pessoas que, cada um está no lugar, eu tenho, é, integrantes que estão no centro do Rio, outros estão em Friburgo, uns em Macaé, um em Rida Zosta, outro lá em Taperuna, é, sabe, é bem louco a situação, mas a gente se encontra, né, e motivado pela mesma vontade, né, de crescer, né, então, assim, se você tem essa vontade, se você tem esse ímpeto, né, de, poxa, eu quero fazer diferente, eu quero fazer minha graduação diferente, ah, poxa, mas meus colegas não querem caminhar no mesmo barco que eu, mete a cara, velho, mete a cara e vai, que vai dar certo, né, você tem que dar o primeiro passo, né, foi uma coisa que hoje eu entendo com toda convicção, com toda plenitude, de que eu preciso dar sempre o primeiro passo, aí volto a afirmar aquela questão de, o coach motivacional, parece, parece meio motivacional, assim, aquela coisa de, vai, o coach que a gente viu isso muito na pandemia, que falava, ah, não fica pra baixo, essa coisa, e é verdade, tá, é, foi por causa disso, porque eu também, eu assisti muita palestra, assim, de estar sempre motivado, de estar sempre querendo fazer, isso é, é importante, né, então, assim, é, se você já tem no seu coração, esse desejo de fazer uma mudança, então, então, corre atrás, mete a cara, se você não, não sente, a, é, o abraço, de pessoas perto, então, ter pessoas que estão com esse mesmo ímpeto que você, mesmo que não seja perto, mesmo que não seja assim, poxa, não é uma pessoa que tá aqui a dois metros, mas é uma pessoa que tá a 50 quilômetros de mim, né, hoje a internet tá aí pra, pra você se movimentar, né, é meter a cara, a gente consegue, assim, alcançar muita coisa com a internet, quando que, por exemplo, na, na minha vida, eu imaginaria que dentro de um evento, eu estaria lidando com pessoas do Brasil inteiro, eu lidei numa sala que tinha pessoas de fora do Brasil, nesse evento que eu estava, né, olha que incrível, é o poder da internet, então, assim, e são pessoas de lugares tão distintos, com o mesmo ideal, né, de mudança, de crescimento, eu acho que isso é muito importante, né, a gente tá sempre no, poxa, eu quero, eu quero ir além, é, quero estar ali buscando, eu quero estar ali crescendo, isso é incrível, né, mas pra encerrar essa fala, né, e gostaria de falar sobre a questão do, como o Arthur falou, sobre o curso, nós temos um curso que gostaríamos de disponibilizar pra vocês, eu vou colocar aqui no chat, em cima, por cima do, opa, foi? não foi? peraí, gente, desculpa, não foi, gente, não foi, vamos ver se agora vai, foi, por cima tem a lista de presenças, que o Arthur colocou, a lista de presenças certificadas no Formes, e embaixo o curso de fundamentos de Python, se você entrar nesse link, é um link da Voito, inserir esse cupom que está ali por baixo, você faz seu cadastro, e o curso 0800, então, assim, é pra qualquer curso, tá, gente? Esses cursos de formação, seja de linguagem, seja um curso de oratória, seja um curso de, a gente pensa de Excel, seja, é importante pra qualquer formação, quanto mais conhecimento você tem, melhor, né, porque ninguém vai te roubar isso, você pode perder sua casa, você pode perder a roupa do seu corpo, mas aquilo que você aprende é uma coisa que você leva pro raio da vida, então, assim, que vocês sejam motivados por conhecer, por aprender, por crescer, e eu espero, assim, realmente, eu não sei como que está a situação da empresa júnior, da faculdade, se ela está caminhando, conhecimento é poder, exatamente, Alan, é quando a gente conhece as coisas, quando a gente se movimenta, quando a gente tem essa, esse panorama das coisas, a gente vai além, né, então, assim, não tenha medo, não tenha medo de aprender mais, de se movimentar, de querer conhecer pessoas, de criar networking, que é importante, a gente é assim, a gente é um ser humano que precisa de contatos, é um ser humano que precisa crescer, que precisa viver em comunidade, que precisa estar sempre rodeado e crescendo, né, porque o ser humano foi feito pra isso, pra crescer mesmo, o ideal do ser humano é crescimento, então, assim, que vocês estejam motivados com relação à questão da empresa, né, da empresa júnior, se por um acaso ela estiver morna, né, tipo assim, ela está ali, mas não está caminhando ainda, cara, vamos revolucionar, vamos pegar essa empresa e vamos, vamos estruturar, vamos fazer uma reformulação, vamos ver como é que está o andamento da empresa, vamos meter a cara, porque tem muita coisa legal que pode acontecer através de uma empresa júnior, as oportunidades de emprego, isso enriquece muito também, o engajamento estudantil enriquece pra caramba o currículo da gente, e não só o currículo, né, enriquece o ser humano e o profissional, então eu espero que uma próxima oportunidade estar com vocês de novo, é sempre um prazer, obrigado Arthur, obrigado a coordenação do CEDERG pelo convite, espero ter conseguido passar a mensagem pra vocês, eu estou tentando ler aqui no chat, temos três minutos, por um milagre eu consegui terminar antes, até brinquei com a arte, eu prometo falar menos, aprendizado, exatamente, exatamente, aprendizado é o que não falta, a gente tem uma janela de oportunidade que está na sua frente, é o computador, não só o computador, outra janela de oportunidade, eu não consigo ficar em casa o tempo todo, isso aqui é o poder, o tempo que você fica ali na internet, às vezes no Instagram, no Facebook, usa pra poder conhecer, conhecer coisa nova, conhecer pessoas, criar vínculos, é muito importante, ó, muito obrigado a todos, consegui, faltam dois minutos, consegui. Tá ótimo, Renan, primeiramente, te agradecer, né, pela felicidade de palestra, mais uma vez estar com a gente aqui, sempre palestra muito, muito construtiva, você disse no momento da palestra, eu estava falando pra 30, 40 pessoas, a média aí de tempo ficou 70 pessoas, nossa, a gente conseguiu a alcança um pouco, isso não é uma palestra, apesar de ser no horário do curso de engenharia, mas foi uma palestra praticamente de todos os cursos, e não tinha distinção de curso, muito obrigado, tá bom, Renan? Eu que agradeço por seu convite, e até a próxima, galera, essa parceria, vocês vão ver esse rosto sempre perturbando vocês, né, e se Deus quiser, no que vem presencialmente, poder estar aí com vocês, matando a saudade, um cadinho do Cedeste Cantagalo. Queria agradecer também a presença de todo mundo, dos tutores, do polo, dos coordenadores, espero que todo mundo tenha preenchido a lista de participação, pessoal, muito obrigado, e a gente segue com a Semana Acadêmica. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, galera. Boa noite. Boa Semana Acadêmica para vocês. Pessoal, o Matheus colocou aqui no link também no chat, o link da próxima palestra, que vai ser sobre Você vive no Piloto Automático, com a Cintia Lima Ramos, psicóloga. Excelente palestra, que a gente pode estar participando aí também. Mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigado. Renan, muito obrigado. Valeu, Arthur. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.